Fala meu povo! Turminha, estou com entrega aqui, estou com uma corrida aqui, né? Para ir buscar aqui no Empresarial Rocha, Empresarial Rocha, é uma entrega de uma... Acho que é uma marmita comida lá, buscar lá a entrega no caso, né? Mas para vocês aí, ir lá tem que subir até lá em cima, pegar e estar fazendo a entrega. Mostrar o setor passo a passo aí, sem nenhum acréscimo, diga aí. Sobe lá, desce, eita, vamos embora, né? O moleque vai no meio da pista, vai limpar a calçada ali, né? Evitar problemas, está pegando aqui, essa cafeteria, é cafeteria. Ah, parece que saem os trago novos, esses negócios. Está pegando essa entrega lá. No Empresarial Rocha. Eu não andei elevador, vamos de escada. Ainda bem que é logo no primeiro... Na primeira... Primeiro piso, né? Que fala? Primeiro piso. Vamos ver como é que vai ser aí. E marcha, né? A direita aqui é a prefeitura de Paulo Afonso. Vamos passar aqui em frente da prefeitura, para vocês verem aqui. Pronto, aqui é a prefeitura de Paulo Afonso, na direita. Esse prédio branco aí na frente, aí, é o prédio do... Rocha, Empresarial Rocha, né? A gente acha um lugar aqui para estacionar. Pronto, é um lugarzinho aqui. Vou botar aqui de ré. E vamos lá em cima, né? Vamos que vamos. Meu copinho aqui, ó. Meu copinho novo. Subir aqui. Nossa máquina aí. Não está subindo aqui as escadas. Boa tarde, jovem. Ó, moça educada. Não está subindo as escadas aqui. E vamos que vamos, né? Eita, meu Deus. Essas corridinhas assim. Essas corridinhas sem futuro, rapaz. Faz parte, né? Por aqui já são 12, acho que são umas 12h40, mais ou menos. 12h30, turminha. Já almocei, já. Logo ali à frente. Já almocei, mas estou... Estou cansado, né? Não descansei hoje. Acabei tirando direto. Coisa grande de jovem, é essa? É logo aqui na frente, hein? Boa tarde. Boa tarde, jovem. Boa tarde, já almocei, 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 já oi 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 elisabeth alves obrigado senhora eita turminha cansei o lugar assim que tem aconchegantezinho aqui eu vou dizer abete alves vila nobre vamos que vamos tá voltando aqui aqui são várias salas escritório de advocacia é negócio de clínica odontológica tem um bocado de coisa aqui viu e não deixa ir no corredor não pode ficar sentado no corredor tem algumas regras aqui aqui esse aqui é o primeiro piso são quantos pisos eu acho que deve ter são dois esse e outro lado de cima mas é bem que foi só nesse aqui né e a moedinha sacoalhando pronto vamos agora na vila nobre enrolar esse cabo aí né botar aqui no lugar o celular pronto chega lá só entregar já recebi a corrida eita cansei turminha nobre tipo 6 por aqui 12 e 46 meu povo mas eu cansei olha aí uma ranzona aí ó vamos adiantar ali que já já tem uma passageira para me pegar para levar para escola né trazer aqui para o lions o lions clube de paulo afonso adiantar aqui e por aqui a avenida a avenida polônio salis e ver aqui eu fiquei sem internet aqui rapaz essas internets viu é complicadas viu quando tá nublado assim a cai direto o sinal conexão e eu trabalho muito com a galera pelo whatsapp né as vezes eu fico sem conexão eu fico sem ganhar dinheiro as vezes quando eu fico sem internet aqui na rua assim aí eu tenho um pacote de dados todo mês eu pago cento e cento e quinze reais por esse pacote de dados internet internet muito boa pra mim ficar sem internet na frente vamos pegar aqui a rua da gangorra pronto essa aqui é a rua da gangorra tá pegando aqui ela direto aí tô reiniciando aqui meu celular ver se volta a internet essa aqui é a rua da gangorra porque realmente ela parece com a gangorra né as duas extremidades são altas e só no meio tem uma uma baixada né onde fica aqui o copa e a uneb são duas unebs aqui em polo afonso mas essa aqui fica em frente do copa essa aqui é a uneb campos três o campos três é isso aí tem que estar sempre ligado nesse nesse celular por conta dessa internet rapaz essa internet eu deixo de ganhar dinheiro né que a correria toda aqui eu faço noventa por cento da e que lá também não pede lá a internet é ruim aí já viu né pronto passamos aqui a esquerda aqui meu povo já é o cânion porque tem bastante árvores aqui mas não dá pra ver mas é o cânion ano que vem quando a gente tiver com drone vamos fazer umas umas filmagens massa pra vocês verem aqui né que é aqui é o cânion um buracão danado aqui rapaz é alto um penhasco aqui muito grande polo afonso é um lugar muito bonito é um lugar top top se Deus quiser vou mostrar umas visões diferentes né daqui da cidade de paulo afonso vamos por aqui chegamos aqui no bairro vila nobre é dentro do centro é um bairro dentro do centro mas se não bairrozinho sem futura parece que o zap tocou aqui realmente foi o zap tocou tocou olha calma aqui vou pegar na escola pronto beleza tô indo pega lá pra deixar na escola aqui é o bairro vila nobre rua elizabeth alves é logo aqui na frente aqui essa rua dona menininha elizabeth alves meia meia sete meia sete é logo aqui a frente meia sete pra cinquenta e o número é doido aqui você tá doido o número aqui é tudo atrapalhado turminha mas vamos vamos achar meia cinco meia seis meia sete acho que aqui é meia sete deixa eu entregar aqui também já vou tudo bem pronto turminha entrega realizada com sucesso vamos ali tá pegando ali nossa passageira tá levando pra escola agora né e aí correria assim turminha graças a Deus a gente tem uma tem uma clientela boa eu tenho uma clientela boa graças a Deus né papai do céu aí sempre vem nos abençoando né sempre vem nos nos capacitando sempre vem nos é abençoando a gente tá levando sempre o pão pra casa né sempre construindo nossa história na base da sinceridade na base da verdade na base da pelo certo não só 100% mas eu procuro a andar mais certo possível né e a gente sabe que hoje tipo a gente que roda de motox aqui às vezes você destrata alguém aí ali às vezes essa pessoa passa pra outro pra outro então assim a gente tem que engolir muito sapo felizmente é uma realidade a gente que nem a mulher ontem a mulher que quis ontem aplicar né não vou pra que eu pague seis né mas mentindo pra lá sete e cinquenta ela queria pagar seis se você quiser ligar pra lá a gente liga pra lá a gente tira a dúvida né porque às vezes o pessoal tenta meter o louco aí se colar colou beleza não deu certo aí ó ganhei no grito mas a gente vai botar na ponta da caneta um real aqui cinquenta centavos ali outro ali outro ali no final do dia a gente vê um desfalque muito grande né na nossa na nossa diária tipo é a gente aqui tipo em Paulo Afonso aqui em Paulo Afonso a gente paga tem os clandestinos e tem a galera que trabalha assim nos pontos que nem eu trabalho então como eu trabalho nos pontos todo dia eu pago vai aumentar agora vai aumentar as corridas aumenta também lá no ponto vai pra doze reais então todo dia eu pago doze reais pra rodar lá né e o ruim aqui tipo assim de segunda a sábado é se não tiver feriado paga se você rodar paga e se você não rodar paga do mesmo jeito então assim não tem essa flexibilidade de tipo ah não você não vai rodar você não vai rodar você não vai rodar para pagar o dia que vai rodar não se não rodar paga se rodar paga então por isso que a gente às vezes roda né pra poder não ficar com saldo negativo pra outro dia pra outro dia a gente sempre paga a taxa eu sempre pago a taxa sempre pela manhã geralmente quando eu chego eu pago logo a taxa que é pra poder a gente não ficar devendo às vezes acontece algum imprevisto às vezes quer ir pra casa mais cedo às vezes pegar uma corrida à tarde bateu a meta e e tipo não quer voltar lá no meu táxi vai ficar no dia chega no dia prende o cartão fica naquela aí pronto aí pronto aí eu sei que a gente tem que ficar ligado né se roda a paga se não roda a paga é do mesmo jeito não sei se na cidade que vocês moram é assim quando você acho que quando se tem aplicativo né paga só a taxa do aplicativo rodou eu acho que não sei como é que funciona se alguém trabalha de aplicativo aí deixa aí no comentário pra mim saber se tipo do aplicativo é descontado por cada corrida ou paga uma taxa mensal o tempo fez a corrida já desconta uma taxa ali um valor deixa aí no comentário aí beleza estamos aqui na rua Duque de Caxias meu amigo Jefferson vai vir por cá o Paulo Afonso esses dias vai se conhecer aquele abraço Jefferson estou por aqui ansioso pra gente se conhecer né meu amigo Jefferson Luciano morou nessa rua meu amigo Quiteriano aquele abraço Quiteriano meu amigo tá sempre comentando nos vídeos aí amiga Laides e a todos vocês amigo Eduardo também gratidão vamos que vamos pegar ali a finalizar o vídeo aí na escola na escola chamado Lions Lions Club é o nome da escola que eu vou levar ali a passageira agora pra gente finalizar o vídeo nas ruas de Paulo Afonso um golzão bonito isso aqui é o gol Paulo é o gol bonito pronto essa rua aqui ela já está esperando ali de amarelo pronto bom dia jovem quer dizer boa tarde já né tá hum eu vou ver e fala tu mano quanto é que fica viu levar a minha amiguinha trabalho eu começo a rodar de seis da manhã eu vou até dez horas da noite hum vai começar quando de manhã vai começar quando vai mudar pra de manhã ah ano que vem hum é bom de manhã lá naquela escola boa ideia integral lá é eu tenho um eu tenho um cliente que eu vou deixar lá ele direto lá aí eu vou deixar de manhã de sete horas e vou buscar ele de cinco horas é assim cinco e pouco lá em São Paulo lá em São Paulo lá em São Paulo integral a integral é lá na escola boa ideia eu não sei lá em São Paulo lá em São Paulo lá no monte de sete horas integral é lá no monte de sete horas é integral ah de manhã né ah entendi ah é disse que o Lions é muito bom né é uma escola muito boa aí o Lions fica aqui do lado da secretária de saúde no sete no sete lá no sete né hum ah ah entendi aí eu sou a barraca do barco ah tchau tchau daqui a pouco pronto deixamos aqui turminha nossa passageira vamos estar indo agora opa indo lá para o motopaxi esse foi o nosso vlog de hoje indo pegar a encomenda lá e deixando aqui né minha minha cliente gratidão mais um dia nunca esqueça que a tinta da sua caneta quem bota é você beleza construa sua história realize seu sonho nunca deixe seu sonho virar ilusão beleza quando você não vai não vai em busca de realizar seu sonho ele virou uma ilusão então não veja só os seus amigos veja as pessoas realizando o sonho dele não realize o seu também beleza vai em busca peça a Deus orientação entregue sempre seus caminhos a Deus e pode ter certeza que o grandioso vai estar sempre do seu lado beleza então obrigado por mais um dia aquele tchau obrigado e aquele fui até logo e tchau meu povo maravilhoso até a próxima em nome de Jesus do do des que que Transcrição e Legendas por Quintena Coelho